Eu descobri quais são os mundos que estão conectados a blockchain. Um jogador misterioso invadiu o nosso servidor, e eu o persegui e consegui interrogá-lo. Ele me contou coisas do mundo de onde ele veio, e como ele veio parar aqui. Então eu decidi investigar mais, e fui atrás de informações com os outros jogadores. O que eu descobri é impressionante e extremamente perigoso. Esse mundo corre imenso perigo. Agora eu vou pegar esse invasor.